A mais recente aquisição da TAP, trata-se do novíssimo Airbus 340. Um verdadeiro recordista, o único a dar a volta ao mundo com uma só paragem. Era um avião completamente novo, cheio de inovações, quer a nível do voo, quer a nível da manutenção. Novos equipamentos, um interior de cabine moderníssimo. Era a Copa Luz, era o avião de vivo, o último grito dos aviões da época. Portanto, os passageiros ficavam sempre admirados quando chegavam aqui dentro. Extremamente fiável e um avião em que os pilotos podiam confiar. Deixa boas memórias de um avião que vai deixar saudades, sem dúvida. Sem dúvida. A CIDADE NO BRASIL Eu acho que é um pouco por todo o mundo, os quadrinhos de reatores são sempre aviões marcantes. É um grande orgulho ter tido o 340 a voar com as cores do tal. A época era um avião extremamente sofisticado, tivemos muito prazer em o receber e conviver com ele durante estes 20 anos. Vai ficar o marco da inovação na TAP. Profissionalmente, foi talvez a melhor coisa que me aconteceu no dia. O ERABEX 340 é um pai que agora dá asas aos seus descendentes, toda a nova frota da TAP. Música Música Música